Música Ora viva aí pessoal Tudo bem com vocês? Espero que sim Tive umas semanas ausente por motivos de saúde Mas vou voltar aos bocadinhos Vamos continuar aqui na nossa saga Aqui do Sensível World of Soccer O pessoal aí gosta Não se esqueçam de deixar aquele joinha E subscrever o canal Muito obrigado a todos Ora vamos lá ver Como decidiram, era um empate Um escolheu o Fayanor e outro escolheu o Braga Por isso que eu vou ter que desempatar Vamos lá ver Fayanor é o que eu preciso mais Uma equipa Equipa boa Se calhar Não sei, estou indeciso Qual queres escolher Mas acho que eu escolher o Fayanor O Moscou também não é mau Mas Jobs of Earth Vamos aqui para o Fayanor O Job Este é ele Obrigado Obrigado Estamos a dizer sucesso No próximo trabalho Agora está aqui a fazer o resumo dos campeonatos todos Enquanto isso vocês deixem um like E não se esqueçam de visitar os nossos canais parceiros Vão ao website que está na descrição do vídeo Vão ao nosso site Vão aos parceiros todos Vocês visitem Deem um like Subscrevam Obrigado Obrigado Estás a dizer Desejar Sucesso Para a nova parceira Vamos lá ver A nossa equipa Bem Voltamos de novo Foi só mudar a câmera Porque estavam ali Não vi ali os jogadores Tenho cortes Jarson Isto vamos ter que Vamos ter Vamos ter que Fazer aqui umas compritas Transfer By Player By Market Não Europa Vamos já O nosso Braga Puscar o nosso Diaby Que eu gosto Muito daquele gajo Diaby É 5 estrelas Not for sale Not for sale Não pode ser Não pode ser Um milhão mais Este Not for sale Oh jovem Estou a passar contigo Não queres Adeus Não se chateia muito Não quer Não quer Pedro Semedo Isto é a equipa Dele Estamos a buscar Vamos cá Vamos aqui Speed De 500 500 E este aqui Está este Está este Vamos ver Vamos aqui a nossa divisão AJAX a ver Vou ter aqui o tarot, o dombreg Muito bem Está muito bem, muito bem Mas... Vou experimentar os que eu tenho para ver se são bons ou não Vamos lá ao match Vamos lá ver, 4-4-2 A gente vai jogar assim Defesa, melhor este Este é o médio, está bom Kurtz, bom, bom 800, melhor este E vamos lá Vamos a ver, vamos a ver como é que isto corre A nova equipa, Foyenor Não conheço os jogadores Vou ter que fazer aqui umas compras Vou ficar para o próximo vídeo E estamos nós De volta Nick Boa, boa Isso Ah, era o show de bola Vamos lá Ah, Jesus Aqui é para mim, para mim Esse, 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 esse Esse, esse, esse Esse, esse, esse Mais jogada Então vá Ah Boa Esse, está aí, é o golo Ah Ah Quase Quase Frente Isso 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 Ah 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 Estrolaço Golaço Lá Amerости Da Boa Ah É Isso mesmo Ai 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 Ali uma Pennsylvania Ali Vinha quero morrer Vai Foi É Isso Pera aí, castanquinos Pera Pra Toda vez não sei se é bom ou se não. Quase! Boa! Boa! Tira daí! Miseria, mano! Miseria! Bananas! Não brinquem com aquilo ali! Não brinquem! Não brinquem! Muito gosto desta gente brincar! Onyx, primeira vez para na baliza, golo! Esta merda! Pega na bala! Pega na bala! Anda! Vai lá! Vai lá! Vai lá! Isso! Deixa passar! Me desce! Não está a ser fácil! Como é se fosse fácil? Ox! Dois! Dois lesionados! Dois lesionados! Dois lesionados! O que é que vai sair? Comece bem! Comece bem! Dois lesionados! Show de bola! Show de bola! Show de bola, cara! Não! Vai se quer dizer! Não estires a bola daí! Não! Mais um lesionado! Isto não está fácil! Não está fácil! Mas se fosse fácil! Mas se fosse fácil! Se fosse fácil! Não tinha piada! Mas assim também! Cuidado! Cuidado! Oh! Casteiros, pá! Oh! Casteiros, pá! Oh! Nex! Casteiros do Caracas, pá! A boa! Ah! Boa! A boa! Ah! Boa! Ah! Boa! Está a ver que não, pá! Só de penalti! Vergonha! Tenho a vergonha! Ganhar ao neto de penalti! Jesus! E ai 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 .. se passasse Como é que eu fazer isto, sim? E isso , passa para o outro E aí pagaieta Acuffiss Com a pesca apanha apanha apanha, apanha apanha Bora 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 bora! Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Mas aque é este, que é o que está Entrou, só para ver o que é que é que ele oferece Só para ver o que é que ele oferece Tiro diabóla pá! Olha vai ele! Bah! Este gajo parece o Ferreira do Benfica. Olha, queres ver? Isso! Isso! Vou ir buscar lá o Kent Isso! Mamamama! Olha lindo! Já que estão uns jogadorzitos Desta já me safemos. 2-1. A rasquinha, a rasquinha. Nós estamos em segundo, não é mau. Em segundo lugar, em segundo lugar. Vamos jogar com a UEFA Cup com o Legiano. Muito bem, muito bem. Espero que tenham gostado do vídeo. Vou tentar fazer pelo menos um vídeo ou dois por semana. Não prometo, mas vou tentar. Um abraço. Fui. Like. Subscrever. Não se esqueçam. E vejam o vídeo. Nem que seja só 3 ou 4 minutos. Obrigado a todos. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau. Tchau tchau.